Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feldes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as novas cores de esmaltes que saiu metalizados da Avon Color Trend. São quatro novas cores e a coleção recebeu o nome de Desejos. E os nomes são bem legais. Sete Ondas, Amigo Secreto, Virada Mágica e Meia Noite. E eu achei as cores lindas e incríveis e eu já estou usando o Virada Mágica. E eu vou mostrar eles pra vocês aplicando na unha pra vocês verem como se comporta a primeira camada e a segunda camada. Eu achei ele com uma cobertura maravilhosa, com duas camadas ficou ótimo, não é necessário três. E vocês sabem que eu gosto muito dos esmaltes da Avon, tanto esses da Color Trend que são mais baratos, quanto aqueles outros mais caros. São muito bons, a durabilidade dele é muito boa. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de unhas, dê like, deixe seu comentário que isso me ajuda bastante a saber que vocês gostam, porque aí eu posso estar trazendo mais vídeos desse tipo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva pra não perder nada do que rola por aqui. Então vão conferir eu aplicando esses esmaltes e vocês conferirem as cores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Espero que vocês tenham gostado, como vocês viram ali, ele cobriu super bem com duas camadas. Foi isso gente, um super beijo e até a próxima! Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho